Povo de Deus, vamos abrir a Palavra de Deus, livro de Ruth, capítulo 3, texto sobre o qual nós vamos meditar nessa noite e é o que eu chamaria de colocando o plano em prática, colocando o plano em prática, para a introdução eu quero ler com vocês versículos 6, 7 e 8, depois nós avançaremos na leitura dos demais versos que nós pretendemos compartilhar com vocês, livro de Ruth, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8, diz assim o texto, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado, havendo pois Boaz comido e bebido e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais, então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou, sucedeu que pela meia noite, pela meia noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés, diz a Palavra de Deus. Senhor Deus, convido você uma vez mais a fechar os olhos e a falar com o Senhor Deus. Senhor Deus, tua palavra mais uma vez neste lugar é aberta, lida e nós cremos que ela é a palavra do Senhor, inerrante, suficiente, poderosa, que traz consolo e confronta, que é o instrumento pelo qual o Senhor Deus santifica a igreja, a noiva do teu filho Jesus. É por meio dela que nós somos alimentados, nutridos para a nossa peregrinação, para não desfalecermos no meio do caminho, então pai, alimenta-nos nesta noite, é provável que nesta noite tem pessoas aqui com o coração animado, em festa, mas outros estão abatidos, outros, outros vieram, vieram como uma formalidade, não importa como elas vieram, Senhor, o que importa é que todas elas são ovelhas do teu pastoreio, então cuide do teu rebanho aqui nesta noite, eu também sou ovelha do teu pastoreio, preciso também que o Senhor Deus me guie, me guie pelas veredas da justiça, por amor do teu próprio nome, exalte o teu filho Jesus nesta noite e que o teu espírito, o espírito da verdade, da palavra, possa atuar no nosso coração, no nosso meio de uma maneira graciosa, soberana e poderosa, é a nossa súplica com ações de graças, em o nome do Senhor Jesus, amém. Colocando o plano em prática Não sei quantos de vocês, desde que iniciamos a exposição de Ruth, se vocês têm tido interesse de ler o livro, é pequenininho, quatro capítulos, e se você fez a leitura, tem feito a leitura, voltado a reler durante a semana, quando nós anunciamos que vamos expor uma determinada parte, esse capítulo que nós lemos, ele está dividido em três grandes cenas, e essas três grandes cenas, elas são marcadas por diálogos, então são três diálogos, a semana passada não, no mês passado, ou em abril, no último domingo de abril, melhor dizendo, nós trabalhamos a primeira cena, o primeiro diálogo, que é o diálogo de Noemi com Ruth, ela dando instrução, apresentando um plano, um plano para ela, até então elas não tinham plano, elas estavam sendo conduzidas pela obra da providência, da soberania, não que isso não esteja acontecendo aqui, mas chegou um momento que elas pararam, Noemi especialmente, mais pespicaz, e ela falou, nós precisamos de um plano, já descobrimos que Boaz é o nosso resgatador e agora precisamos de um plano. E agora tem dois outros diálogos, um diálogo de Boaz com Ruth, e depois no final, no terceiro diálogo, novamente Ruth volta a conversar com Noemi, Noemi com Ruth, hoje nós vamos ficar no segundo diálogo, e é o que nos interessa aqui, e nós falamos, na última mensagem que nós fizemos a exposição do capítulo 3, do versículo 1 ao 5, nós falamos que você precisa ter um plano, lembra, o nosso tema foi esse, mas como é que eu posso acreditar num determinado plano, como é que eu demonstro na prática que aquele plano que me é apresentado, que eu idealizo, falo, olha, é possível que isso realmente seja exitoso, é quando eu coloco em prática, eu demonstro que creio naquilo que eu estou elaborando, quando eu submeto o plano a um teste, vamos testar o negócio, e o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer aqui é isso, Ruth ela crê no plano, a sua sogra madura, experiente, já tem anos de experiência, traz o plano e ela agora de fato se submete, por isso ela coloca o plano em ação, ela vai correr o risco, é um risco que vai escorrer, mas vai valer a pena, nós vamos ver que vai valer a pena essa tentativa. Daí surgem as perguntas, que brotam do nosso coração, você que tem lido, isso com o meu coração tem acontecido, eu imagino que com o seu também, será que vai dar certo? É porque quando a gente cria um plano e a gente vai levar ele para as ações concretas, às vezes a gente pergunta, será que vai dar certo? ou então alguém que está do lado da gente pergunta, será que vai funcionar? Não é verdade? Isso acontece, isso é comum. Como será a reação de Boaz? É um negócio que vem marcado por suspense, como que é, como será, como possa ser a reação dele? Eu não sei por que dessa estratégia, é meio estranho, a gente falando humanamente, quando a gente olha, fala assim, é muito estranho e esse plano ele vem carregado de suspense, né, a gente vai lendo e a gente fica, né, assim, querendo ver o desenrolado do enredo e a concretização, o ápice da concretização disso, existe mesmo um suspense, como Boaz vai reagir, isso está na construção do texto. E a situação para a nossa mente ocidental, né, ela parece conduzir tudo para uma relação sexual sem compromisso, né, a gente olhando assim, a gente, para quem já conhece o fechamento da história, você fala, não, eu sei qual é o resultado, é como ler o livro de Jó, né, você começa lendo, se você não conhece o final, você fica, e o que vai acontecer, né, agora a gente que já conhece, a gente começa lendo e fala assim, eu já sei o desfecho, vai ser um milagre extraordinário. Deus vai presentear o camarada com mais dez filhos, então a gente já sabe, mas no início quem está lendo ele fica, a gente fica aí, né, na ponta dos pés assim, como que, e agora, o que é que vem, o que é que vai acontecer? E parece que, assim, quem tem uma primeira leitura desavisada, mais superficial, parece que é uma aventura de uma noite, isso vai dar uma aventura de uma noite. Porém, irmãos, o desfecho é surpreendente, é surpreendente, é surpreendente, porque tudo aponta numa outra direção, muito diferente do que a nossa mente ocidental, fragmentada pelo pecado e por essa sexualidade livre que acontece na sociedade contemporânea, é muito diferente daquilo que a gente conhece e daquilo que a gente, às vezes, fica pensando que possa ter um desfecho, porque o que predomina aqui, irmãos, é a pureza e a integridade, isso é maravilhoso a gente ver isso nessa história, nessa narrativa, e a pureza, a pureza é como nós lidamos com os valores das nossas crenças, pureza é o modo como nós lidamos com os valores das nossas crenças, aquilo é verdade para mim, não importa em que ambiente eu estou, se eu estou sozinho, se as luzes estão apagadas, se ninguém está vendo, eu velo pela pureza, porque eu tenho valores absolutos. crianças, crianças, adolescentes, Ruth queria casar, mas ela queria casar com um menino crente, não era tão menino, não era tão menino, meninos, meninos, Boaz vai casar, depois nós vamos ver que ele vai casar, mas ele queria casar com uma mulher crente, e pureza é um negócio muito sério, é uma coisa que talvez a nossa geração e a geração dos nossos filhos olhem, escutem e falem assim, ah, isso é ultrapassado, o que é isso? só que não, porque pureza tem muito a ver com o caráter de quem Deus é, e de como que Deus nos chamou para viver, então o desfecho é muito diferente, e além disso, eu falei da pureza, o desfecho tem a ver com pureza e com integridade, e a integridade é aquilo que nós somos ou que fazemos longe do olhar dos outros, é isso que é íntegro, inteiro, reto, não tem ninguém vendo, mas eu sou íntegro, Deus sabe como eu lido com as coisas, Deus sabe como eu lido com as coisas, a atitude portanto do casal de Boaz e de Ruth aponta para pureza, para integridade e autodisciplina, porque você há de concordar comigo, um casal que tem saúde, uma moça que tem saúde, um homem que tem saúde, tem os nossos ímpetos, os nossos desejos, eles não são abafados, sufocados, porque nós somos santos e nós somos puros e íntegros, não, não, eles existem, louvado seja Deus por isso, só que tem a autodisciplina de se conter, de se refrear, por conta da pureza e da integridade, e aqui então nós vamos pegar esse diálogo, porque o escritor ele tem essa maestria conduzido pelo Espírito Santo, de meio que fazer aquela pausa para nos introduzir na próxima cena, como que preparando o caminho para a evolução da narrativa, ele introduz e aquilo vai evoluindo, crescendo, crescendo e ele vai nos levando, vem caminhar comigo, vem conhecer essa história de Deus com seu povo, do povo de Deus com Deus, de como que ele conduz a história, de como que ele cria um caminho seguro, de como que ele chama a gente, e isso é fundamental, porque veja só, quando essa história aconteceu, ela se deu, ela se passou no período dos juízes, e é um período de imoralidade, vocês se lembram que em um determinado momento os homens pegaram a cucumbina de um sacerdote, e o que eles fizeram, eles violentaram a mulher durante a noite inteira, e esse livro então vem para mostrar que mesmo diante das tragédias, Deus está governando, Deus tem o controle, e no meio da tragédia, Deus tem pessoas santas, as pessoas podem até falar assim, olha, a sociedade brasileira está em colapso, mas Deus tem um povo santo nessa sociedade, ah, existe imoralidade, existe, mas Deus tem uma igreja pura e santa e íntegra nessa sociedade, a noiva do Senhor Jesus não se contaminará, e esse livro vem para mostrar isso, então ele nos prepara e vai nos levando nessa dinâmica, no diálogo que ele estabelece, o que ele conta dessa história, e nós temos que olhar para os detalhes da composição da conversa, que aqui nós estamos vendo, e para fins didáticos nós vamos dividir, portanto, esse diálogo, que está aqui do versículo 6 ao versículo 15, mas de modo mais concreto a partir do versículo 9, que ele se encontra, e veja, mas eu preciso retomar com você, para fins didáticos, para a gente esmiuçar e pegar, dividir esse diálogo em algumas partes, para compreender e sermos enriquecidos nessa noite, é que nesse segundo diálogo, o que ele nos ensina, o que essa conversa de Ruth com Boaz, de Boaz com Ruth nos ensina, vejam vocês que o texto vai apresentar nos versículos que nós lemos, que ela segue, arrisca a orientação da sua sogra, ela banhou-se, ela colocou um perfume, colocou um vestido, uma roupa, como que fazendo rompimento com o período do luto, acabou isso, estou pronta para iniciar uma nova etapa da minha vida, para casar, então, rupturas, rupturas para viver o novo de Deus, é necessário, quem quer viver o novo de Deus, não pode ficar só no passado, aquele tempo, oh meu Deus, o que me aconteceu, estou mal, meu coração está amargo, meus olhos estão ofuscados, tem que romper, então, de certo modo, há uma simbologia nesse trato do banhar-se, do perfumar-se, do colocar uma beca legal, hein, e aí para esse momento, mas ele introduz aqui que ela segue, arrisca, ela vai e deita-se aos pés do camarada, depois de um dia de labor, ele está feliz com a colheita, a colheita foi boa, Deus abençoou, foi próspera, ele então tem uma refeição legal, você sabe aquele dia que você trabalhou bastante, e você chega e tem uma refeição legal, um sanduíche, né, e de repente, ele pega ali a sua melhor garrafa de vinho, e abre, e saboreia o vinho ali, dentro daquela cultura, com leveza, sem culpa, sem peso, ah, que beleza, e aquilo traz um alívio, um gozo para a alma dele, e ele pega no sono, ele dorme feliz, dorme feliz, meia-noite, né, lembra da ideia do suspense, sempre tem essa, essa marca da narrativa do suspense, né, a meia-noite, Boaz acorda, leva um susto, ué, que que é isso, pela meia-noite diz o texto, assustando-se o homem, leva um susto, ué gente, que que é isso, tem outras coisas, talvez, né, quem sabe o frio, alguns estudiosos falam assim, é porque ela destampou os pés dele, puxou o cobertor, e os pés ao relento, então lá pelas tantas, aquele friozinho, nós já estamos no periodozinho de frio que em Brasília, né, é uma delícia, não é verdade, é uma delícia, gostoso demais, mas se os pés estão descobertos lá pelas tantas, você é tendente a acordar, alguns estudiosos pensam que talvez isso tenha acontecido, o certo é que ele assusta, mas quem sabe, né, aqui são elucubrações, né, irmãos, quem sabe aquele aromazinho do perfume, né, vai, e o camarada, que que é isso, eu trabalhei o dia todo, nem tive o tempo de tomar um banho adequado, mas está um cheiro gostoso nesse, nesse meio dessa colheta aqui, ele assusta, ele assusta, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés, e aí nós entramos na narrativa que diz assim, disse ele, quem és tu, é meia noite, não dá para reconhecer, sabe quando você acorda meio confuso, né, a mente é obscurecida, você não consegue enxergar direito, quem és tu, quem é você que está aqui aos meus pés, e ela respondeu, sou Ruth, sou Ruth, e aqui o primeiro ponto que nós vamos extrair dessa narrativa, desse diálogo, é o pedido de Ruth, o pedido de Ruth, porque ela se identifica, sou Ruth, tua serva, e ela já vai direto ao ponto, ela não deixa, é interessante frisar isso aqui, preste atenção, ela não deixe que Boaz pense que ela está ali por uma razão profana, ela não deixa Boaz ficar em suspense pensando que ela está ali em busca de uma satisfação das suas necessidades fisiológicas, de sexo, ela já assume a dianteira e vai direto ao ponto, e ela nem recebeu essa informação de Noemi não, mas de repente ela, com a sua prudência, com a sua sensatez, diz o texto que ela diz, sou Ruth, tua serva, e estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador, é o pedido de Ruth, o Boaz está espantado, e o seu espanto exige que a pessoa que está ali, se identifique e faça uma explicação, e ela é dirigente, mais do que a explicação, ela já vai direto ao ponto, ela está fazendo aqui um pedido, ela já diz para Boaz por que ela veio, por que ela está ali, há um propósito, por que eu estou aqui, e o propósito é nobre, trata-se de um pedido, trata-se de pedido de casamento, pedido de casamento, aqui ela não segue mais rigorosamente as instruções da sua sogra, a priori, porque ela diz coisas que a sogra não tinha dito para ela dizer, mas ela já diz, como é que são os pedidos de casamento na nossa sociedade? esses dias eu estava curioso, fui ver alguma coisa assim, e tem um camarada que ele faz tudo glamuroso, e ele chega e ajoelha-se, e quando pede a moça, a moça disse não, eu fiquei com a pena dele, eu falei, puxa vida, que crueldade, eu participei de um casamento aqui, de um casal, não sei se ele está aqui nessa noite, que a princípio a menina nem pensava em namorar, ela não pensava em namorar, mas conheceu um menino aqui da igreja, e começou a namorar, e tal, e lá pelas tantas ela falou assim, sabe de uma coisa, eu vou comprar alguns livros que falam de casamento, sem falar com ele, sem falar com a igreja, sem recomendação, e comprou, e se não me trai a memória, ela leu seis livros sobre casamento, então ela não queria namorar, mas começou a namorar, então ela foi atrás do assunto para entender esse negócio de casamento, e quando ela entendeu, ela leu bons escritores, ela falou, gente, se isso é de Deus, então eu quero isso para mim, e sabe o que aconteceu? Não foi ele quem a pediu em casamento, ela pediu, e ele aceitou, ele levou um susto, o que ele não esperava, porque a princípio ela não queria nem namorar, de repente eles começaram a namorar, e de repente ela faz o pedido, então a gente vê na nossa sociedade as coisas do mais singelo ao mais pomposo, os pedidos, e tem alguns que são bem criativos, aqui o que está acontecendo aqui, é o pedido de casamento, a ação de Ruth, o que ela faz, os movimentos que ela faz, agora aconselhada pela sua sogra, ela o faz também por conhecimento da lei, por conhecimento da lei, conhecimento da verdade de Deus, como é que Deus lida com isso, como é que essas coisas são legais, quais os elementos da legalidade nesse negócio, eu era uma mulher pagã, eu vivia no paganismo, agora estou em Israel, sou serva do Deus de Israel, pertencente ao povo de Israel, como é que funciona isso? Então a sogra já foi trabalhando isso com ela, e ela já tem uma mente desconstruída do paganismo, e uma mente construída a partir das verdades do Deus de Israel, bendito seja o Senhor nosso Deus. Então quando ela se movimenta, ela se movimenta por conta do conhecimento que ela tem da lei, por quê? Porque lá atrás vocês se lembram que quando ela falou no campo de quem ela estava trabalhando e voltou e falou para Noemi, Noemi falou assim, ele é nosso parente, ele é resgatador, ele é um dos nossos resgatadores, o que é isso? Tem a ver com a lei, o conhecimento, então quando ela chega para Boaz agora, Ruth deseja que Boaz cumpra a lei, Boaz eu quero que você cumpra a lei, o pedido de casamento é dentro da formalidade do que a lei estabelece, você é o homem que pode realizar isso, você é crente, você é íntegro, você é generoso, você é bondoso, extraordinário, e ela também é uma mulher crentaça, uma crentaça existe, não sei se existe esse conceito, qual o significado disso irmãos? Qual o significado dessa ação que a princípio para nós, você percebe que agora começa a ficar mais claro? Pelo menos para mim, parece que começa a fazer sentido, a gente tinha aquele suspenso de como é que está, por que isso, por que daquilo, mas agora a gente começa a perceber um simbolismo nisso, e uma legalidade, não só simbolismo, mas legalidade, amparo, fundamento, e é assim que as coisas se movimentam, se movimentam, o que ela está dizendo é o seguinte, toma-me por tua esposa, um pedido de casamento, eu quero me casar contigo, Boaz, e você pode fazer isso, estende a tua capa, estende a tua capa, o que é isso, o que significa estender o manto ou a capa? Simbologia de casamento, sabe qual é a correlação desse estender a capa? É encontrada no livro do profeta Ezequiel, eu quero que você marque aí em Ruth, mas se você puder rapidamente ir no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, o Senhor Deus usa essa linguagem, então essa mulher, no pouco tempo dela de vida cristã, ela já está muito bem instruída pelas verdades do povo de Israel, capítulo 16, versículo 8, é o Senhor Deus falando, o que eu quero é que você preste atenção, atenção na correlação da linguagem, versículo 8 diz assim, passando eu por junto de ti, vi-te e e eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez, Deus falando com Israel, dei-te, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus e passaste a ser, a ser minha. Aqui no texto de Ezequiel é Deus falando, é Deus estendendo, mas lá é Ruth pedindo, casa comigo, faz um compromisso de aliança comigo, eu quero ser tua. Eu vim aqui, não é por uma noite sem compromisso não, não é isso que eu estou buscando não, eu estou buscando um compromisso de aliança e você pode. Ela está propondo o casamento a Boaz, Ruth está dizendo, eu quero ser a tua esposa. Ruth, irmãos, meninas, meninas e meninos todos aqui, igreja do Senhor Jesus, Ruth não estava em busca de um homem para saciar sua necessidade, não, efetivamente não. Ruth estava em busca de um marido, de um marido, alguém que fosse companheiro, alguém que fosse cuidar dela. Ela estava em busca de um casamento e tinha que ser dentro dos padrões legais, ela não foge disso e ele muito menos, porque ele representa o Senhor Jesus, ele não pode fugir das normas, da legalidade, da lei. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Moças, eu sei que as moças às vezes enfrentam uma aflição porque pensam em casar, são em casar e é legítimo pensar. Moça, às vezes é preciso empreender uma ação na direção certa. O problema é que às vezes você faz movimento em direções erradas. Isso traz complicações, consequências. Ruth está fazendo movimento na direção certa. A coisa é proposital, é intencional, é caso pensado. Porém, se você, moça, me dirijo às moças aqui nessa noite, moças solteiras, moças que estão na esperança. Porém, para você empreender essa ação, o moço precisa apresentar alguns sinais, alguns sinais. Primeiro, você precisa perguntar, ele é crente? Esse rapaz é crente? Esse rapaz, ele teme o Senhor Jesus? Ele ama o Senhor Jesus? Ele é respeitoso para comigo? Quando ele está comigo sozinha, como é que é o trato que ele me dá? Quais são as palavras que ele usa? Ele estabelece limites? Porque é preciso fazer ações na direção certa, mas é preciso considerar valores, princípios para não entrar numa armadilha emocional e viver depois um relacionamento abusivo. Tem muita gente que vive relacionamento abusivo, que está adoecida, especialmente mulheres, porque fizeram movimento na direção errada. Não consideraram princípios elementares que são importantes, que são axiais, que são fundamentais, que não podem ser deixados de lado, que não podem ser deixados de lado. O resgatador, agora veja só que coisa bonita, o resgatador tinha que ser alguém dentre o povo, não podia ser um estranho, não podia ser um estranho. Fazer o movimento na direção certa é buscar um estabelecimento de um relacionamento, de um namoro, que avança para o noivado, que culmina no casamento com gente que é gente de Deus, gente de Deus. Agora veja só, veja só a beleza disso, meus irmãos e irmãs. O resgatador tinha que ser alguém dentro e o povo não podia ser estranho. Isso te faz, isso te lembra alguém? Isso te lembra alguém que tinha que vir, que tinha que ser um dentre nós, que tinha que ser igual a nós, que não podia ser outro, que não podia ser estranho, para nos resgatar. Isso te lembra alguém? O Senhor Jesus. Isso nos lembra o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não poderia ser outro, tinha que ser um dentre o povo, um dentre nós, para nos resgatar. Que coisa extraordinária. Então não se trata só de uma narrativa para informar e a gente ficar encantado. Ah, isso bem que daria um filme, né? Bem que daria um filme. Não é mais do que isso. É a história de Deus pensando em nós, fazendo com que a gente vislumbre o todo da graça de Deus no movimento de Deus. Então, nós temos no diálogo a primeira coisa, o pedido. O segundo é o reconhecimento de Boaz. Vejam vocês que o versículo de número 10 e 11. Diz assim, disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizestes a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes, eu te farei, pois toda a cidade, olha só que coisa extraordinária, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, que és mulher virtuosa. Que fabuloso, que extraordinário, que extraordinário. Veja só, o ambiente, né? O ambiente no qual nós fomos sendo conduzidos, o ambiente parece propício para o florescimento de um clima para a prática sexual. Eles estão sozinhos, a mulher está perfumada, o cenário é romântico, o cenário é romântico, hein? O teto, o camarada olha e os céus estão ali, né? E vê aquelas coisas todas, é romântico. Porém, o desejo físico é controlado. É controlado, autodisciplina, regido pela pureza e integridade, conforme eu já disse. Porque Boaz, Boaz também, se Ruth não está em busca de satisfação das suas necessidades fisiológicas, Boaz também, ele não quer algo que seja restrito ao sexo, Boaz quer compromisso também. Ele é homem de valores, ele é homem temente, ele é homem que a lei de Deus está impregnada no coração dele. Disse as meninas, ainda há pouco eu digo, agora aos meninos, aos rapazes, moços e moças, para todos nós, mas especialmente aos meninos, querido irmão, não ceda a pressão da sociedade. A sociedade é apelativa, a nudez está escancarada, está diante dos nossos olhos, nas telas e em tantos lugares, não ceda a pressão, não ceda a pressão. Não ceda a pressão. Não se curve diante dos caprichos, dos ditames da sociedade contemporânea. Você tem valores, você sabe que o teu Redentor é bom, que o teu Redentor te redimiu, te deu uma identidade, te deu amor, te deu uma vida pura e, portanto, você pode resistir e viver para a glória de Deus. Mas o que é extraordinário nesse diálogo, no reconhecimento de Boaz, é que ele reconhece a reputação de Ruth. Ele já tinha feito isso lá no capítulo 2, mas você sabe aquela coisa que vai crescendo? Quanto mais você conhece, você vai crescendo em valores, naqueles detalhes que você vai destacando e pontuando e fala assim, olha, eu sabia isso, isso aqui já era algo extraordinário, mas, à medida que você convive, você fica mais ainda boquiaberto, maravilhado, como que num estado de êxtase. Isso está acontecendo com Boaz. Ele reconhece o valor dessa mulher, ele observa a evolução dessa mulher no contexto da sua cultura, do seu povo. Ela chegou e talvez o povo tivesse receio, não conhece. Como é que é essa? É moabita? Não é pertencente? Mas Boaz, quando nota, já sabe que ela é uma mulher de fé, que ela é uma mulher que foi para Israel para encontrar abrigo debaixo das asas do Senhor Deus e ela cresce, portanto, na compreensão, na concepção de Boaz como uma mulher fiel. Uma mulher fiel. Você não foi em busca dos mais jovens. Imagina que, para ele, alguns estudiosos vão dizer que talvez houvesse um constrangimento, porque ele já tem mais idade. E talvez ele até pensasse assim, ah, eu não tenho chance, né? É muita areia para o meu caminhão. E, de repente, ele vê que essa mulher é uma mulher extraordinária. Ele reconhece a fidelidade e ele vai dizer assim, você cresceu no conceito do nosso povo, conforme nós vimos aí no finalzinho do versículo 11, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O povo sabe. As pessoas estão falando das suas virtudes, das suas marcas, as suas insígnias. Você é uma mulher virtuosa. O que as pessoas andam falando de você, mulher? Ou adolescente, menina, menino. O que as pessoas andam falando de você? O que elas comentam sobre a sua vida. Boaz, ele é um admirador de Ruth. Ele é um admirador declarado. Não é um admirador secreto, não. Ele já deixou bem claro o quanto ele admira. E o quanto essa admiração tem crescido no seu coração ainda mais. Ele admira essa mulher. E, por assim dizer, a Boaz já havia se comportado assim. Com esse olhar, com essa admiração, com esse coração que reconhece as virtudes dessa mulher. Por conta da sua fé e o modo como ela tem crescido. E se, por um lado, no primeiro momento, na primeira parte, Ruth está fazendo um pedido. Por outro lado, Boaz também, ele deixa claro. É como se ele dissesse o seguinte. É com uma mulher assim que eu quero me casar. É com uma mulher assim que eu quero me casar. Sabe por quê? Porque o homem, ele sabe o tipo de mulher que é para casar e o tipo de mulher que não é para casar. Agora, o tipo de mulher para casar não é uma mulher, às vezes, que não teve uma história. Uma história pregressa que deixou marcas. O tipo de mulher para casar é a mulher que é de Deus. Talvez ela tenha tido uma história pregressa e que a sociedade, ou até nós mesmos, condenamos. Mas se está em Deus, é nova criatura e está pronta para reiniciar e ter novas oportunidades relacionais. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Talvez você, mulher, veio aqui e tenha uma história pregressa e pense assim, eu acho que as minhas possibilidades acabaram, se esgotaram. Não, não, não. Não. Se Deus mudou a sua vida, se você é nova criatura, se você está em Cristo, alguém há de aparecer da parte de Deus e falar, é com uma mulher assim que eu quero me casar. Mulher crente, mulher temente, mulher que as pessoas reconhecem que ela anda com Deus. Agora, o que é maravilhoso é que numa relação de namoro, preste atenção, quem aqui está namorando, eu não vou pedir para levantar a mão, para não deixar você constrangido do lado de quem você está. Está certo? Mas numa relação de namoro, as partes têm responsabilidade. O rapaz tem responsabilidade, a moça tem responsabilidade. Mas quem tem que assumir a dianteira da conversa é o homem, porque você há de representar o Senhor Jesus, então você tem que assumir o protagonismo da ética, da santidade, e rumo que você está conduzindo essa moça, para que ela tenha segurança, ela fala assim, estou no caminho certo, é o homem certo, é o varão de Deus, é o homem para cuidar de mim e representar o Senhor Jesus nisso. Boaz assumiu o protagonismo. Ele também começa a revelar o seu caráter. O pedido de Ruth, o reconhecimento de Boaz, o esclarecimento de Boaz no diálogo, é a terceira coisa que a gente vê aqui como marca maravilhosa no texto. Versículo 12 diz assim, Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador. Você tem razão, Ruth. Realmente, eu sou um resgatador. Estou na configuração legal, legítima da lei. Ok? Mas ainda, ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Ruth, você tem toda a razão. É interessante, o Everson é que costuma falar comigo, porque eu acho que por conta da minha formação, que eu tenho também afeição pela história, então eu gosto de detalhes. Então, se você olhar, se você acompanhar a evolução da narrativa, você vai notar que no versículo de número 4, Noemi diz assim, Noemi diz, ele te dirá o que deves fazer. Está certo? Versículo 4. No versículo 5, Ruth responde assim, Tudo quanto me disseres, farei. Noemi diz, preste atenção no que ele vai te dizer, e você fique atenta para acolher as instruções dele. Ruth diz tudo que... Aí, de repente, Boaz, no versículo 11, diz assim, Tudo quanto disseste, eu farei. Entretanto, você vai ver que a graça providencial de Deus, assim como a soberania de Deus, dirige o rumo da conversa. Dirige o rumo da conversa. Para que as coisas não se percam. Para que não se vá nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. Para que as coisas tenham um corredor correto para seguir. O que é o Goel? O que é o resgatador? Qual é a função dele? Qual é o dever dele? O Goel, o resgatador, é aquele que tem a missão de promover tanto o resgate de propriedade de terras, conforme nós podemos ver no Pentateuco, quanto também ele tem esse aspecto de cumprir com a lei do Levirato. Nesse primeiro momento, a gente fica meio confuso de que lei que ele está falando. Teria que obrigação de lei que é essa? Afinal de contas, por que que Ruth diz que ele é o resgatador? Ele diz, Não, eu tenho a legalidade e a legitimidade mesmo. Mas espera aí, vamos devagar. Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Uma coisa de cada vez. Eu tenho a qualificação. Eu tenho, estou dentro da legalidade. Eu atendo os requisitos. Mas, entretanto, existe um resgatador mais chegado que ele tem, por assim dizer, ele tem prioridade. Ele tem prioridade. Então, nós não podemos violar a lei. Nós não podemos transgredir a lei, o que rege a nossa lei. Veja, meus irmãos, mais uma vez, os atributos desse homem de resgatador. A sua função legal. A sua compreensão da legalidade das coisas. Como que esse homem é maravilhoso. Como que ele aponta para o Senhor Jesus. Boaz, ele pode resgatar a propriedade de Elimeleque. Mas ele pode também cumprir com a lei do Levirato. Mas ele não faz. Sabe por quê? Porque ele tem autocontrole. Ele tem autocontrole. Ele tem autocontrole. Boaz, ele tem compromisso com a lei. Boaz, sabe o que acontece aqui? Boaz tem respeito pelo outro. Ele tem respeito pelo outro. A gente vive num mundo de desonestidade. No Brasil, por exemplo, tem a estigma como se fosse uma virtude. Fulano é esperto, né? Ele passa na frente do outro. Não, para Boaz, esse tipo de coisa não existe. Não pode ser levado em conta. Isso não é. Isso não é de Deus. Isso não é. Isso não é ser. Isso não é um papel de alguém que teme a Deus. Sabe por quê? Porque ele aponta para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não veio a descumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. E ao cumprir a lei, ele se torna o nosso legítimo resgatador. E Boaz é esse homem que ele vem e cumpre a lei, se submete à lei para ser o nosso legítimo resgatador. O Senhor Jesus segue esse caminho. Eu não vim revogar a lei. Eu vim cumprir a lei, disse o Senhor Jesus. Boaz diz isso aqui nessas palavras. Diz isso aqui nessas palavras. Em quarto lugar no diálogo. A recomendação de Boaz. A recomendação de Boaz. Versículo 13 ao versículo 15. Diz assim. Ele diz para ela. Fica-te aqui esta noite. E será que pela manhã? Se ele te quiser resgatar. Falando a prioridade do outro resgatador. Bem-estar. Que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. Levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Porque ele disse. Não se saiba. Que veio mulher a ira. Disse mais. Ele dizendo para ela. Dá-me o manto que tens sob ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com seis medidas de cevada. E lhe opôs as costas. Então, entrou ela na cidade. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Que magnífico. Como que os nossos jovens deveriam ler esse texto com um coração humilde, piedoso e cheio de temor. A postura de Boaz é digna de ser apreciada. Mas não é porque há uma coisa que é latente dentro da sua alma. É porque ele foi trabalhado. Foi esculpido nele a imagem. E ele representa. Ele é uma sombra que aponta para alguém maior. Para o Senhor Jesus. Boaz. Eu volto a repetir aqui. Boaz. Ele não queria sexo. Ele queria casamento. Ele tinha a intenção mais nobre. Intenção mais nobre. Hoje, gente, a gente precisa ter discernimento para saber se as intenções. Meninas, vocês precisam ter discernimento espiritual. E vocês terão discernimento espiritual à medida que vocês conhecerem as escrituras. Para saber se a intenção do rapaz é nobre. É nobre. Inaltece o Senhor. Traz glória para o nome do Senhor. Boaz, ele tinha um plano. Qual o plano dele? Ele ficou solteiro até agora. Deus o preservou para Ruth. Sabe qual era o plano dele? Ele construiu um lar. Sabe qual era o plano de Boaz? Ele queria ter uma família. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Boaz é um homem diferenciado. É um homem diferenciado. Aqueles que convivem comigo sabem que eu gosto de ler. Fui instigado à leitura. A ter prazer pela leitura pelo meu pastor. Mas eu também gosto de ver filme. Acho que os filmes é uma coisa que a nossa cultura, que a nossa geração vê bastante. Então eu acompanho e vejo. E tem um filme que é antigo. E eu falo porque não é spoiler, porque eu acho que vocês já assistiram. Exceto os nossos filmes. Os nossos filhos, né? O filme, o nome do filme é De Volta para o Presente. Quem já assistiu De Volta para o Presente? Esse filme você precisa assistir. Pode assistir com família. Esse não tem problema. Pode assistir com família. De Volta para o Presente. O filme se dá ou se passa no período da Segunda Guerra Mundial. Um casal decide construir uma casa como se fosse um cofre e enterrá-lo na terra e ficar ali, levar suprimentos, muitos suprimentos. E aquele casal adentra para aquela casa, se tranca naquele cofre, com todo o conforto possível dentro daquela configuração. Melhor ficar ali dentro do que exposto ao bombardeio dos alemães. E então eles levam um menino. Um menino. E o menino vai crescendo. O menino vai crescendo. Vai crescendo. E de repente a mãe dele, é maravilhoso. A mãe dele ensina para ele como tratar uma mulher, como ser um cavalheiro. E ela ensina, meu filho, é assim que dança. Ensina aquelas danças clássicas. É maravilhoso. Lá pelas tantas, quando ele já é adulto, então os pais já envelhecidos, entendem que está na hora de sair. O suprimento está acabando. E quem sabe a guerra já teve um fim. Aí ele sai. E quando ele sai, ele sai dentro de uma boate. Aquela coisa cavernosa. Luzes. Aqueles cabelos estranhos. Nada contra aqui se você tem cabelo pintado meio estranho, sabe? Mas aqueles cabelos estranhos, penteados estranhos. Ele sai ali dentro e ele leva um susto. Porque a mãe dele pintou para ele que tipo de... Como que era a sociedade. Como que eram os valores. E ele sai naquele negócio estranho. Rock and roll. Aquela coisa louca. E uma menina que sempre foi tripudiada pelos rapazes da sua juventude. Malignos. Ele aproxima e ela leva um choque. Ela fala assim. Gente, é como se ela pensasse o seguinte. Parece que é um ET. Não é desse mundo. É um cavalheiro. É gentil. É amoroso. Olha o jeito dele tratar. Queridos. Nós precisamos hoje de homens, de rapazes, de moços. Que sejam gentis. Que sejam cavalheiros. Não só por conta dos costumes que a família concedem. Incultem. Mas por conta dos valores do reino. Boaz é um sujeito extraordinário. Porque ele representa o Senhor Jesus. Ele aponta para o Senhor Jesus. Ele é uma sombra do Senhor Jesus. E por isso ele assume esse papel criterioso. De recomendação. Sabe por que ele está assumindo essa recomendação? Nessa narrativa? Em que ele frisa. Ele fala pelo menos cinco vezes sobre resgatador. Ele também conhece. Conhece muito. Da legalidade do seu povo. Do procedimento do seu povo. Sabe por quê? Porque ele quer protegê-la. Ele quer protegê-la. Como é que eu vou acordar. Vou encontrar essa moça. Dentro da vulnerabilidade. Lembra que eu falei dos juízes. Dos camaradas que pegaram a moça lá. E violentaram a moça. Lembram disso? No juízes. É dentro desse contexto. Então o que o escritor. Do livro de Ruth está dizendo. É falando assim. Olha. Mesmo nessa configuração de malignidade. Existia um homem. Um homem de Deus. Um homem comprometido. Um homem que protegia as mulheres. Ele não deixa a mulher sair dali meia-noite. E pegar as ruas e voltar para a cidade. E os riscos. Os perigos. Ele protege. Ele é protetor. O resgatador é protetor. Ele é garantidor da lei. Mas mais do que isso. Ele não deixa essa mulher. Numa situação de vulnerabilidade. Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Dessa mulher. Toma todos os cuidados possíveis. Como? Como não ignorar o ímpeto. O ímpeto da sexualidade. Existe. Né? Você acha que não tinha o ímpeto da sexualidade em Boás e em Ruth? Tinha. Só que o que Boás está fazendo? Sabe o que ele está fazendo? Eu a amo. Talvez, né? Meio que parafraseando. Desde quando ele colocou. Eu a amo. E eu a desejo. Mas acima de tudo. Eu amo o meu senhor e rei. Eu a amo, Ruth. E a minha carne. Te quer. Mas sabe uma coisa? Antes de amar você. E desejar você. Eu amo o meu senhor e rei. E eu quero honrá-lo. Eu quero obedecê-lo. Como que nós precisamos na nossa sociedade, dos nossos jovens, os homens. Os homens, meninos, adolescentes do sexo masculino, rapazes e moços. Que falam assim. Olha, eu a desejo. Eu sou homem. Tenho saúde. Mas sabe uma coisa? Eu amo mais o meu senhor e rei. Então vamos seguir as coisas dentro do padrão legal estabelecido pelo reino de Deus. Porque isso é melhor. Então vamos esperar. Vamos aguardar. Fique aqui. Continue aqui. Durma aqui. Não saia essa hora. Mas ele está preservando e tratando do princípio da pureza e da santidade. Reverendo Hernandes Dias Lopes comentando esse texto. Ele traz um comentário que eu acho interessante compartilhar com vocês. Abre aspas. Ele diz assim. A sensualidade não pode tomar o lugar da pureza interior e o recato. Ruth deita-se aos pés de Boaz e não no colo de Boaz. Ruth deita aos pés de Boaz. E não no colo de Boaz. Ô minha irmãzinha. Tenha dó também, né? Se por um lado os meninos têm que ter toda a prudência e decência. Por outro lado não dá para ficar pegando em certas partes. Isso não é santo. Isso não é santo. Isso é perigoso. Isso não é bom. Isso não traz honra para o nome do Senhor. Sabe o que eu percebo, irmãos, nesse texto aqui? Eu percebo o seguinte. E pensando nas nossas realidades. Nas quais nós vivemos e os nossos filhos vivem e crescem. A escuridão tantas vezes é utilizada para ocultar as nossas trapaças. Nós gostamos da escuridão. Nós gostamos da ausência da luz. Sabe por quê? Porque de alguma forma elas acobertam as nossas trapaças. As nossas violações da lei. Porém, Boaz e Ruth usam a escuridão. A escuridão para eles é um teste para mostrar a integridade. Não é uma oportunidade para o florescimento do desejo e a consumação do desejo. É um teste. E no teste nós evidenciamos integridade e pureza. Porque sexo antes do casamento é fornicação. É prostituição. Então, o que Boaz está fazendo, e nós vamos ver a evolução disso. Boaz está dizendo sexo somente com o casamento público. Capítulo 3, versículo 14. E no capítulo 4, versículo 17, vai dizer. Deixe-me encontrar aqui o versículo 17. No capítulo 4. Quando diz que ele coabitou com ela. O versículo 13, melhor dizendo. Assim tomou Boaz a Ruth. Veja só. Tem todo um cenário que propicia uma sexualidade livre. Entretanto, ele não o faz. Porque ele entende que só depois do casamento público. E o versículo 13 diz assim. Assim tomou Boaz a Ruth. E ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela. Só depois do casamento público. Ah, pastor. Nós estamos em outros tempos. Deus não mudou a lei dele não, meu irmão. Minha irmãzinha. Deus não mudou a lei dele não. Se nós avançarmos e cometermos pecado. Que assumamos as responsabilidades e as consequências disso. Porque Deus não mudou as suas normas, os seus valores. Eles continuam. Eles são absolutos. Eles estão acima da cultura. Eles estão acima das épocas, das gerações. Eles serviram para ontem, servem para hoje. E vão servir para as futuras gerações. Eu sei. A linguagem é ousada, não é? A linguagem, como nós fomos introduzidos no suspense. A linguagem é ousada. De certo modo, eles dormiram juntos. Ficaram sozinhos. Fora da cidade. No escuro da noite. Debaixo do mesmo edredom. O que impede uma noitada de aventura sem compromisso? Nada a não ser a moral que dirige a santidade. A moral que dirige a santidade é que refreia-nos dos nossos ímpetos. O cenário é lindo. Disse John Pipe. O cenário é lindo. Acima as estrelas estão lindas. É noite. Ela deseja. Ele o deseja. Eles estão sozinhos. Ela está debaixo do manto. Porém, ele para. Ele para por amor de justiça e não a toca. E John Pipe diz que homem, que mulher. Que pessoas de Deus. Que pessoas crentes. Que tipo de mulher você, moço, quer para casar? Que tipo de homem, moça, você quer para casar? Um relacionamento que é pautado pelo amor genuíno, pelo respeito, admiração, pelos valores do reino de Deus. Essas coisas são essenciais. Essas coisas são essenciais. Você nota, moça, você nota que o rapaz que se aproxima como um galanteador, você percebe bondade nas palavras dele? Você percebe que há admiração por parte dele? Você também o admira? Não do ponto de vista da estética. Não é isso. Às vezes ele tem a orelhinha meio escabanada. Mas não é isso. É do ponto de vista de valores que estão bem entranhados no seu coração. Moça, preste atenção nisso aqui. Pelo amor de Deus. Moça, se o rapaz tem te pressionado você agora, se ele tem pressionado você agora, muito cuidado, pois não te respeitará depois. Se ele não te respeita agora, ele não te respeitará depois. Ele será provavelmente um péssimo marido, truculento. Difícil. Não se ilude. Essas coisas estão lado a lado. Como saber se ele respeita? Veja as suas palavras. Veja o seu comportamento. Veja a sua postura. Veja como ele lida com a palavra de Deus, com o evangelho do Senhor Jesus. Ah, Boaz é um legítimo resgatador. Ele é um legítimo resgatador. Ele sabe disso. E como legítimo resgatador, ele protege Ruth bondosamente. Ele cuida da sua reputação de um modo honroso. Ele alimenta o coração de Ruth de um modo generoso. E ele trabalha o seu coração de um modo a gerar esperança nela. Ela fala assim, olha, eu vou resolver essa questão. Amanhã mesmo eu vou resolver essa questão. Agora, eu quero me dirigir porque talvez você está aqui nessa noite e fala assim, puxa. Ô pastor, o senhor falou tanto de pureza, de integridade. Só que eu caí, pastor. Eu caí, eu fui para a cama. Eu não dormi na beira dos pés do rapaz. Eu, infelizmente, ignorei essas coisas. Fui vencida pelas minhas fraquezas. E pequei. Pequei com o meu namorado antes do tempo. Pequei com a minha namorada antes do tempo. E agora, o que é que eu faço? O senhor está falando tudo isso aí. Faz sentido. Eu estou esmagado. Eu quero te dizer. Eu quero que você saiba que há perdão para você. Que há perdão para você. Há perdão para aqueles que caem também. Não é preciso entrar em desespero. Sabe por quê? Porque o descendente de Boaz, o nome dele é Jesus. Ele perdoa os pecadores arrependidos. O plano ideal é esse que nós estamos apresentando. Mas nem sempre nós seguimos no plano ideal. E aí caímos, violamos a lei de Deus. E quando isso acontece? É recorrer ao descendente de Boaz, Jesus Cristo Senhor. Que se entregou por nós. Porque às vezes nós caímos. Às vezes a gente sabe. E sabe muito, não é pouco não. Mas às vezes cochilamos, displicentemente, não vigiamos e tropeçamos vergonhosamente. Ruth fez um pedido. Fez um pedido. E ela podia pedir. Porém quem assume a direção é Boaz. É Boaz que assume a direção. Eu quero te dizer nessa noite que é legítimo você pedir. Você pode chegar para o Senhor Jesus e pedir para ele. E falar assim, Senhor Jesus, eu quero entrar nessa relação com o Senhor. Mas é Cristo quem vai dar o tom da conversa. É Cristo quem vai assumir a dianteira. Você pode pedir. Senhor, eu entendi. Eu tanto tempo me senti vulnerável. Desprotegido. Ou desprotegida. Porque não importa a questão do sexo. Na relação com o grande noivo que é o Senhor Jesus. Você pode pedir. Mas ele é quem vai dar o tom da conversa. Ele é quem vai dirigir. Sabe por quê? Porque se por um lado, Boaz era o cumpridor da lei. Cristo não veio revogar a lei. Ele é o cumpridor da lei legal. Cabal. De todos os quesitos da lei. Porque só assim ele poderia resgatar a igreja. Só assim ele poderia resgatar-me da minha feiura. Da minha solidão. Da minha apatia. Da minha perdição. Só assim ele poderia resgatar você. Só assim ele poderia resgatar nós como igreja. e nos convidar para o banquete dessa noite. Que começa aqui. Mas terminará na glória. Eu convido você a ficar em pé. E peço o Eduardo para projetar uma oração do Vitor Hugo. Que trabalha esse texto. É a oração. Quando ele trabalha o texto final. Fique em pé, por favor. E eu já conheço.